Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje pela manhã da assinatura de um acordo de cooperação para integrar o portal da legislação a novos serviços para o cidadão. O presidente destacou a necessidade de dar transparência a todos os atos e ações do governo, em especial nesse momento de pandemia. Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Columbre, e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, os senadores, os demais membros do Supremo, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos, sim, colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará. E se Deus quiser, apesar de Astor, Noronha e Joana, o nosso governo dará um grande passo nesse sentido. O Ministério da Agricultura declarou hoje estado de emergência fitossanitária em dois estados que podem ser afetados pela nuvem de gafanhotos que invadiram a Argentina. Cláudia Boiunga tem os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com isso, o governo pode implementar um plano para conter a nuvem de gafanhotos que pode chegar ao Brasil, além de adotar medidas emergenciais. A nuvem de gafanhotos, nesse momento, está na Argentina, a cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. A grande preocupação das autoridades é que os insetos cheguem ao território nacional e possam destruir as nossas lavouras e pastagens. A ministra, Tereza Cristina, falou sobre as providências que o governo está tomando para conter possíveis prejuízos. Montamos já um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento desses gafanhotos. A gente espera que ele não chegue ao Brasil, mas todas as ações que podem ser tomadas já tem um grupo de acompanhamento e as ações que podem ser implementadas caso isso aconteça. Essa edição fica por aqui. Você continua bem informado pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.